Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, meu amor tá aqui comigo. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, né? Não sei que hora que vocês vão estar ouvindo esse vídeo, mas desejo aí e deixo a paz do Senhor a todos, amém? Amém, glória a Deus. Estamos aqui no Brasil, no Paris, gravando hoje pra vocês a Comercial Gomes. É uma loja que vende atacado com CNPJ e é também uma loja que vende no varejo, a partir de qualquer valor. Vamos embora lá dentro conferir? Vamos com a gente. Fique pra mais esse vídeo abençoado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E, gente, quando nós entramos na loja, adivinha? Mais uma loja com a música do ambiente muito alta. Tinha horas que dava até umas tréguas, mas a maioria da parte da gravação, a música estava muito alta. E, com isso, nós ficamos, né, impossibilitados de estar gravando pra vocês lá, interagindo com vocês no momento da gravação. E eu já vou me desculpando aí pela voz, porque ainda estou um pouco resfriada, estou com a voz rouca. Mas não é isso que vai me impedir, né, de estar aí gravando e falando com vocês. Deixa eu falar primeiro um pouquinho dessa loja pra vocês. Essa loja é a Loja Gomes. Sobre endereço, Instagram, número de telefone, dá uma corridinha na descrição do vídeo e dá uma olhadinha lá, que eu vou deixar tudo lá pra vocês, tá bom? Então, sobre valores, eu já vou passar pra vocês. Essa loja, ela vende em atacado e no varejo também. Porém, no atacado, é necessário você ter o seu CNPJ no ramo logístico. Se for em outro ramo, não adianta. A loja não vende com valor de atacado. E a venda, gente, no valor de atacado, pras pessoas que possuem o CNPJ, não tem valor mínimo nem máximo, tá bom? É só você chegar e escolher as mercadorias. Porém, cada mercadoria que você escolher pra sua revenda ou pra você mesmo, você tem que pegar duas de cada. Ou seja, mesmo tendo o CNPJ, você não pode chegar lá e escolher uma mercadoria de cada e colocar no seu carrinho pra que entre no atacado e você consiga usar o seu CNPJ pra esse benefício. É necessário que você pegue pelo menos duas peças de cada item que você estiver levando, tá bom? Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer coisa, escreve aqui depois nos comentários do vídeo e a gente vai respondendo pra vocês, tá bom? No preço de varejo, não existe valor mínimo nem máximo. Você pode ficar à vontade pra tá pegando o produto que você quiser, na quantidade que você quiser. Porém, você vai pagar o preço da etiqueta no valor varejo. Porém, você vai pagar o preço da etiqueta no valor varejo. Gente, olha esse saleiro imitando aquele saleiro. Saleiro da Lei Crozet, R$41,70 no atacado. Lindo, né? A molheira, R$29,95. Teve uma inscrita no canal, que agora eu não vou lembrar o nome dela, ela me pediu mostrando todos os tamanhos de saleiro. E eles são de porcelana, porcelana não, são de cerâmica com a tampa de bambu e ele vem com a colherzinha do mesmo material. Aí, aqui tem esse pequenininho que nós mostramos, o médio e tá com preço super bom, gente. E olha o grande. Que lindo, gente! Que lindo, gente! Tchau. 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 E meninas, vocês viram quanta coisa linda que tem nessa loja? Lembrando que essa é a Comercial Gomes. É uma loja de utilidades domésticas, decoração e organização. E deixa eu contar uma coisa pra vocês. Na hora que nós já estávamos indo embora, o gerente da loja nos convidou a subir e conhecer o primeiro andar. E na verdade, a gente nem sabia que tinha. E meninas, vocês vão amar. Nós gravamos uma outra parte dessa loja pra vocês, que vai ficar aí pra um próximo vídeo. Então, essa segunda parte que nós vamos fazer da loja Comercial Gomes vai ser só decoração. Que fica lá no primeiro andar da loja. Então, se você não é inscrito ainda no canal, não se esqueça, tá bom? Corre lá, se inscreva. Ativa o sininho pra toda vez que nós postarmos um vídeo novo no canal, o YouTube comunicar a você. Ele notificar que nós postamos um vídeo novo e você não perder nada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. E em breve. E meninas, eu vou estar colocando a segunda parte deste vídeo. Fica atenta pra vocês não perderem, tá bom? Também vou estar gravando pra vocês um vídeo de comprinhas. Gente, eu fiz muita comprinha linda aí no Paris. Nessas lojas que nós gravamos pra vocês. Vou estar mostrando pra vocês item por item com valores. Depois eu vou estar montando aqui um cantinho do café diferenciado. Quero estar gravando também pra vocês. Então, tem muita coisa boa pra acontecer aqui no canal. E aí, pra você não perder nada, então se inscreva, ativa o sininho. Pra toda vez que a gente postar um vídeo novo, o YouTube comunicar a você, tá bom? E não esquece, se gostou do vídeo, deixa o likezão aí pra nós. E pra você que quer maiores informações sobre endereço, Instagram e número de telefone, não esquece de estar passando lá na descrição do vídeo, porque eu vou deixar tudo lá pra vocês, tá bom? E aí E aí Música 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 E pra você que ficou até o final do vídeo eu quero deixar os meus agradecimentos que Deus possa continuar abençoando poderosamente a sua vida, a sua família eu quero deixar aqui também o meu agradecimento ao meu Deus que nos proporcionou as condições para estarmos indo até essas lojas gravar esses vídeos maravilhosos pra vocês espero muito que vocês tenham gostado espero muito que tenha ajudado você que pense em vir pra cá, pro Braz, pra estar fazendo suas compras pra você que não conhece e pra aqueles também que conhecem mas que gostaria já de ir na loja certa pra estar encontrando aquilo que está procurando pra estar vendo já os valores daquilo que está precisando então de todas as formas vai servir pra alguém esse vídeo também não posso deixar de estar agradecendo a Deus pela vida do meu esposo eu costumo dizer pra ele que ele é a minha melhor companhia é a pessoa que me ajuda, que me auxilia e se eu estou gravando aqui esses vídeos pra vocês também é por incentivo dele, ajuda dele e é isso gente espero que vocês tenham gostado de mais um tour aí por essas lojas maravilhosas do Paris obrigada por estarem aqui um beijo no seu coração até o próximo vídeo tchau tchau